Audio Jungle Audio Jungle Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica para todo.com ou .net ou .org Tudo bem? Como é que tá? Pessoal, fazia um tempo que a gente não fazia vídeo assim, né? Frente a frente, mas esse é o quadro recebido do mês. Fazia um tempo não, a gente recebeu a última, foi a placa MBZ, do amigo Marcelo Maximiano, lá, desenvolvedor da MBZ Pro Mega, uma versão do ambiente. E agora, recebemos hoje, eu não me contentei e abri, eu tive que parar, porque a diretora falou assim, para, 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 é o recebidor do mês. Então, o que que tem aqui? Finalmente chegou, tá? Ah, vejam vocês. Um livrão bonito aí, que eu tirei já o plástico. Entende? Quero deixar meu agradecimento aqui, ó, ao professor Rodrigo Almeida, o xará, né, Rodrigo, Rodrigo lá, Rodrigo Almeida, tá? E ao amigo Augusto Matos, que participei de uma live lá no canal Arvindo Brasil com eles. Pessoal, esse livro aqui, acompanha, pessoal, olha o que que é isso aqui, ó, tirado o plástico aqui, tem que cuidar, que eu não posso quebrar, né, mal chegou. Olha isso aqui, pessoal, é a nossa placa PQDB, pão de queijo, a famosa pão de queijo, tá? Desenvolvida pelo pessoal lá, como o Rodrigo, o professor Rodrigo Augusto Matos. Pessoal, isso aqui, ó, é um shield pra Arduino Uno, tá? E outra placa, essa eu tô aí equivocado, mas, ó, já temos um display de sete segmentos, temos potenciômetro, temos isso aqui, ó, essa aqui é a mini PQDB, essa é em formato joystick, tá vendo, ó, push button, LED RGB, tem um, ah, vejam vocês. Vem, tá, um display de Nokia, tá, pra colocarmos bem aqui em cima, se eu não dizer equivocado, na frente de vocês, olha aí, vira meio que um joystick, tá vendo aí, pessoal, que legal, tem buzzer, tá, e é um shield pra Arduino, ó, eu falo pra Arduino, tá, mas se vocês verem um projeto, ela abrange mais, uma placa que ficou muito bem feita, tem componentes SMD e tudo, pessoal, bacana. Chegou hoje e alguns de vocês vão perguntar, mas Rodrigo, e qual é, isso aí é o quê? Foi do projeto, ó, vamos abrir aqui, ó, do projeto PQDB, que nós aqui do Eletrônica para Tudo.com tivemos o prazer de poder participar quando os meninos estavam lá no Catarse, né, na plataforma, vamos lá, dá uma lida aqui. Em nome de todos os responsáveis pelo projeto PQDB, gostaria de agradecer imensamente pela sua colaboração, pois foi com ela e de outras 78 pessoas que conseguimos chegar onde estamos. Arrecadamos, tão, 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 e viabilizamos duas versões da nossa placa, distribuídas em nove recompensas diferentes. Gostaríamos de compartilhar com vocês algumas estatísticas nada mais justas que foram parte da... ao longo da campanha escrevemos quatro artigos sobre a nossa placa. Nosso vídeo no YouTube teve 772 visualizações. Conseguimos mais de 228 likes em nossa página do Facebook. Nossa página do Facebook teve uma média de visualização de 4.682 pessoas por dia. Fabricamos um total de 114 PQDBs. Distribuímos um total de 34 livros didáticos. Pessoal, porque esse livro foi um kit. O pessoal, quando estava lá na plataforma do Catarse, tinha você escolher o kit da PQDB. Essa é a mini, mas tem a grande, mas você podia escolher. A gente escolheu a mini e acompanhou o livro, né? Está aqui, mais um para estudar. Não consigo ler nem os outros, mas ganhei mais um para estudar, né? Está aí, ó. Rodrigo Maximiano. Esse é o livro, pessoal. Para sistemas embarcados. Aí, o pessoal que está agora, ó, makers, IoT, internet das coisas, ó, sistemas embarcados. Um livro aqui, ó, linguagem C. Bacana. E, então, esse livro acompanhou. E, cadê? Distribuímos 22 arduinos. Tivemos 4.057 visitantes únicos em nossa página no Catarse. Tudo isso ao longo de 45 dias de divulgações diárias e muito apoio de nossos amigos do Embarcados. Pessoal lá do embarcados.com.br. Um abraço, amigo Fábio Souza. Que, sem dúvida, forneceram um extremo suporte e não conseguiríamos sem a ajuda deles. Contudo, além de termos recebido a ajuda de muita pessoa, essa conquista foi possível... Beleza. Atenciosamente, equipe do projeto PQDB. Pessoal, então aí, ó. Esse é o projeto Placa Pão de Queijo. Pessoal, lá de Minas Gerais, me parece. Faculdade de que? Itajubá? É isso, gente? Será que eu tô doido? Eu não sei. É que eu tô falando besteira. Mas é de Minas Gerais. Por isso o Pão de Queijo. Né? Famoso aí. Mas, então, deixa o meu agradecimento. Chegou aqui, Augusto. Tu aí, o cara deu mó atenção. Botou no correio. Ó, chegou. Chegou em Manaus em menos de uma semana. TEDx. Beleza. Tá aí. Obrigado, tá? Pela lembrança. E... Gostei muito. Deixo aqui pra vocês a plaquinha, ó. Mais uma vez. Pessoal, projeto PQDB. Parabéns. Ó, a placa veio até com certificado de qualidade. Não, ó. Passou no contor de qualidade. Show de bola isso. Então, pessoal. Obrigado pela presença. Se inscreve no canal agora. Eu peço a vocês, se inscrevam no canal, tá? E deem o seu like, porque a partir daí o YouTube entende que vocês gostaram do conteúdo. E se clicar nesse bendito sininho, receber as notificações. O YouTube mudou tudo. Então, se inscrevam no canal pra receber as notificações. E dá o teu ok. Gostei, gostei, tá? Pra que a gente possa chegar aí e receber. E vocês receberem as notificações. Porque senão, já era. Vai por água abaixo. Não adianta só olhar e sair. Um abraço. Recebido do mês. Estão aí. E pessoal, vai ter novidade aí pra frente, hein? Tem uma novidade de contar pra vocês. Placas rodoíno aí. Queria deixar agradecimento. Mas é isso. Recebido do mês. Placa PQDB. Um abraço. Fiquem com Deus e tchau. Fiquem com Deus.